divisão com quatro quadros bom dia meu amigo eu sou marcelo queiroz hoje vou fazer uma divisão nesse apiário e essa divisão vai ser com quatro quadros também aproveitar para colocar algumas melgueiras aqui que alguns rechames estão precisando e claro né para a gente faturar um pouco também e vou fazer essa divisão vou estar mostrando aqui para você basicamente serão três etapas chegou uma abelha aqui né vamos sair devagarzinho enquanto não chega mais bom então vou vestir o jaleco acender o fumegador e vamos fazer essa divisão com quatro quadros e aí Se inscreva no canal Bom gente, agora vamos iniciar a divisão E aqui no caso, como eu vou inverter caixas Eu vou iniciar com a inversão de caixa Isso é muito importante a gente fazer logo isso Mas também pode ser feito depois Porque como eu vou levar esse enxame para longe Tende a ficar poucas campeiras aqui Então, vamos iniciar invertendo as caixas Vou botar aqui o núcleo E a gente vai utilizar o núcleo Nessa divisão Acabou de dar uma chuva gente Mas o tempo já abriu Então dá para a gente fazer E aí o núcleo vai ficar aqui E aqui está o núcleo que a gente vai utilizar Para fazer essa divisão Aqui gente, a gente vai utilizar essa espumazinha aqui Para fechar o enxame que a gente vai levar Bom gente, e aqui Quando a gente abrir esse enxame Algumas coisas são muito importantes E a gente vai iniciar pegando o quadro Com bastante ovo Principalmente ovo Já o segundo quadro que a gente vai pegar Vai ser um quadro com bastante alimento Não necessariamente nessa ordem Mas esses quadros são essenciais E aí de preferência com muito néctar, muito pólen Já o terceiro quadro a gente vai pegar Crias fechadas Bastante crias fechadas E dependendo da condição aqui do enxame A gente pega mais quadros Com alimentos para fazer os quatro quadros Como o núcleo que eu estou utilizando É só de quatro quadros Eu não vou utilizar a cera alveolada por enquanto E a cera alveolada que a gente vai utilizar Vai ser apenas futuramente Quando a gente colocar esse enxame Para uma caixa padrão Agora a gente vai estar aqui abrindo o enxame A gente pode até fechar aqui a saída O alvado Elas colaram Muito bem colado aqui No alvado Aqui gente Eu estou utilizando essa espuminha Para fechar o alvado Porque não tem problema Porque não está quente Eu já vou levar hoje para o local definitivo E também É coisa rápida Não vai dar tempo Esquentar Aqui ó gente Os quadros Com cera Que a gente vai preencher os quadros Que a gente já A gente vai dar cera Aqui gente É um enxamezinho Que já está completo É um enxamezinho bastante forte E agora a gente vai escolher os quadros Aqui gente Eu vou começar pelo quadro Da lateral Basicamente Seria o quadro com alimento Aqui a gente tem que ter cuidado Para ver se a rainha não vem Certo Não está aqui né Então a gente pode colocar o quadro aqui Cuidado Aqui gente É um enxamezinho Que ele não é muito agressivo Ele aqui Está apresentando um pouco de agressividade Porque tem muitas campeiras Na caixa Porque acabou de dar uma fuma Então muitas campeiras Ficam na caixa E as campeiras Acabam sendo um pouco agressivas Juntando com as guardas Vou pegar aqui outro quadro Mas elas já estão começando a se acalmar E aí fica tudo certo Só se certificar Que a abelha rainha não está aqui Eu tenho que ter cuidado Porque a abelha rainha Dessa colmeia aqui Ela é muito pequena E esse quadro aqui Tem ovo Tem um pouquinho de alimento Então eu posso pegar ele É um quadro misto Então a gente vai pegar ele Acredito que a rainha não está aqui Pelo menos eu não vi Não tem problema A gente está pegando ele Vamos pegar outro quadro Aí no terceiro quadro Já pegamos um de alimento Um quadro misto Se a gente conseguir só quadro misto Não tem problema também Esse aqui vai bastante zangão Também tem um pouco de ovo Não pode ser esse quadro Só falta mais um quadro E aí gente É uma abelha que não é agressiva Hoje ela está apresentando Um pouco de agressividade Mas a gente controla Consegue controlar ele Com fumaça Hoje definitivamente Não está um bom dia Para fazer esse tipo de serviço As abelhas estão mais agressivas Do que o normal Que acabou de dar uma fuga Tem muitas abelhas Campeiras Nas caixas Também já é quase 11 horas Então tem esses problemas Até o momento Não vimos a abelha rainha Aqui eu tenho Outro quadro Misto Bem misto mesmo Pode ser isso Pode ser isso Aqui vai ficar Está chegando um pouco de campeiras No caso a gente vai devolver com cera aqui No caso a gente vai devolver com cera aqui Aqui gente é importante A gente sempre colocar cera Antes de transportar Deixar ela completa Porque durante o transporte Não balança muito Isso acaba irritando também as abelhas Principalmente na hora que abrir Então gente Veja que eu estou fazendo uma divisão pela manhã Mas foi após uma chuva Então tem muitas campeiras aqui Vou levar esse enxame para longe E eu também invertei caixas Existe uma série de coisas muito importantes A respeito de inverter Trabalhar com abelhas aderentes Ou então trabalhar apenas com abelhas campeiras Sem uma divisão Tem como fazer pela manhã Fazer pela tarde Tudo isso gente É muito importante Mas eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso Quando a gente vier revisar Para ver se elas realmente puxaram as realeiras Marcelo E se a abelha rainha estiver vindo aqui E tu não tiver conseguido ver ela Primeiro elas não vão puxar as realeiras E segundo É só eu ir para onde está essa caixa Que com certeza elas vão puxar nela Mas a intenção é você saber aonde está Então vamos fechar a caixa Porque o enxame fica mais calmo Pronto né gente No caso do enxame filho fica no local E o enxame mãe vai para outro local Um pouco mais distante Divisão concluída Eu espero que você tenha gostado Não esquece de fazer sua inscrição no canal Curtir o vídeo Dúvidas e sugestões deixe aí nos comentários Um grande abraço E até a próxima etapa Tchau Tchau Tchau